A Dois Mil Anos de Luz 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 Nasceu numa virgem Lá mesmo em Belém Por ordem do Pai Menino O Homem Nascia Nos Cuidados Nos Pais Terrenos A Proteção de Deus Supremo O Menino O Homem Não Souberam Entender Sua Mensagem de Amor Mataram Na Flor Da Idade Cresceu E Viveu Morreu E Subiu Cresceu E Viveu Morreu E Subiu E Viveu 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 A CIDADE NO BRASIL